Essa aqui é uma asa em rua. Ela tá sem asa aí. Aqui mãe. Faz a asinha da outra. Olha aí. Essa aqui ela tem. A outra. Não tem. Faça. Ela tem. Agora é pintinha. A anteninha dela é? Sim. Ela é pinta. Agora? Aí vem a bilha. Apaga. Apaga. E bilha. E é? Apaga e bilha. Apaga e bilha. Apaga e bilha. Você vai pintar o desenho agora? Sim. Para ficar bem? Bonito. Que bonito, né? Tu vai pintar de que cor? Mamãe, vamos pintar de cor? A cor? Vamos pintar de cor? Toma. Você vai pintar de toda mãe? Mãe. Pinta. Essa... Mamãe, ela quer água. Mãe, eu vou passar. Mamãe. Ô. Essa aqui é a água dela. Aí, pra onde você tem água? Tem. Tem que colocar água nela. Pra ela ficar mais bonita. Porque ela sente sede também, né, amor? E essa tem areia? Tem. Tem a terrinha dela. Tem areia dessa? É, tem areia. E essa tem areia também? Tem.